Segundo o IBGE, cerca de 10 milhões de pessoas são surdas no Brasil, e diferente de outras deficiências existentes, a surdez não é visível, e por não ser vista, é esquecida. Mesmo após 19 anos da oficialização da língua brasileira de sinais a libras, como meio legal de comunicação e expressão no país, os surdos ainda encontram muitas dificuldades decorrentes de uma única barreira, a comunicação. São como estrangeiros, mas em seu próprio país. O desconhecimento da existência da cultura e identidade surda, assim como o desconhecimento da língua brasileira de sinais pela população ouvinte, além de promover a exclusão, também estereotipou os surdos como seres incapazes e ignorantes, quando na realidade o surdo não se empodera de sua autonomia por não haver comunicação efetiva dentro da sociedade que está inserida. Dentro desta problemática, os surdos enfrentam dificuldades para realizarem desde as tarefas cotidianas mais simples, como pedir um lanche, até as mais complexas, como passarem uma avaliação médica. Qual serviço de saúde devemos atuar algum intérprete de libras? Quantos profissionais de saúde que saibam se comunicar em libras conhecemos? Infelizmente, o inacessos da comunidade surda à saúde ainda é real. Diante desses fatos, como ginecologista, comecei a pensar em quão vulneráveis a gestação não planejada as mulheres surdas estariam. No Brasil, cerca de 58% das gestações são não planejadas, e entre grupos de maior vulnerabilidade, como os adolescentes, ultrapassa 80%. Sendo um sério problema de saúde pública. Entre as mulheres surdas, tal questão é subnotificada, e o inacessos à saúde existente dificulta que estas mulheres recebam orientações de planejamento reprodutivo, sendo privadas, por exemplo, de conhecimento sobre métodos contraceptivos, tornando-as grupo vulnerável à gravidez não planejada. Portanto, estudo o conhecimento e percepção destas mulheres sobre métodos contraceptivos por meio de entrevistas em língua brasileira de sinais, e assim auxiliar na promoção de estratégias para reduzir as desigualdades de acesso às orientações e planejamento reprodutivo entre mulheres surdas e ouvintes. Obrigado.